Que alegria poder entrar na sua casa, dentro da sua família e poder dizer a palavra de Deus que está no nosso coração. Eu quero ler com você o Salmo 65. A ti, ó Deus, é devido o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas as nossas transgressões, tu as perdoarás. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, e fazes chegar a ti para habitar em teus átrios. Nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa no teu santo templo. Com prodígios nos responde a injustiça, ó Deus da nossa salvação e esperança de todas as extremidades da terra e do mais remoto mar. Tu que pela tua força consolidas os montes, singido de poder, que aplacas o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam os confins da terra serão tomados de medo à vista dos teus sinais. Tu fazes exultar de júbilo as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a regas grandemente e enriqueces. O rio de Deus está cheio d'água. Tu lhe darás o trigo quando assim a tens preparado. Enches d'água os seus sucos, aplanando-lhe as leivas, amolecendo-a com a chuva e abençoando as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre as pastagens do deserto e os outeiros se singem de alegria. As pastagens revestem-se de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Por isso eles se regozijam, por isso eles cantam. Você sabe, eu tenho uma história com os salmos. Eu tenho diversos salmos para poder falar aí durante diversas semanas. Já que eu construí uma agenda de descobrir o sentido de um homem chamado duas vezes nas escrituras. O único assim chamado. O mais citado somente depois de Jesus na Bíblia, Davi. Que rasga seu coração, se expõe, se deságua, se desconjunta, se desfaz. Um homem quebrantado, que na sua impotência convida a força de Deus para agir em seu favor. Um homem que viveu estados depressivos, estados críticos, traições, pecados, sentenças, juízos. Levantes do inimigo, exércitos, perseguições terríveis. O nível de dramaticidade da linguagem que Davi usa ao expressar seus sentimentos, revela alguém que consegue expor, colocar o seu coração, abrir o seu peito e manifestar diante de Deus as suas mais profundas emoções. Ao furor das tuas catadupas, todas as tuas ondas me transpassaram. Laços de morte me cercaram, angústias infernais vieram sobre mim. Davi é um homem intenso, é um homem profundo, é um homem verdadeiro, é um homem que não se mascara, mas se despe, se torna nu diante de Deus, se expõe. Isso faz dele esse homem que Deus diz, eu vou reproduzir o DNA desse menino, esse matador de gigantes, esse poeta, esse guerreiro, esse estadista, esse compositor, esse salmista. Davi é cheio de muitas habilidades, ele é um arpista, ele é um pastor de rebanho, ele tem um auditório, é o Céus, e ali ele compõe a maioria dos seus salmos. Salmo número 8, quando eu olho para os céus, eu só posso dizer magnífico, ele está estonteado diante da glória e da majestade. Um dia discursa, outro dia, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A literatura dos salmos, ela é inigualável em qualquer esfera, em qualquer perspectiva. Mostra a relação de um homem com o seu Deus, mostra a relação de um homem com a sua pátria, já que tem salmos que mostram o coração de um homem pelo seu país, pela sua nação. Davi é assim, um homem dedicado, um homem profundo, um homem com falhas, com defeitos, mas um homem sincero, um homem honesto. E o Salmo 65, nos mostra uma imagem, quando eu leio a Bíblia, eu procuro a imagem daquele texto. Qual é a pintura que Deus está mostrando para nós? Quando eu vou a Israel todo ano, eu vejo ali o lugar onde as coisas aconteceram, e eu imagino, eu idealizo, eu penso a imagem daquele acontecimento naquele tempo, naquela época. E esse Salmo tem uma imagem profunda, poderosa e libertadora. Ele pode se tornar uma parede do seu futuro. Ele nos faz acreditar, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E quando você toma conta de uma palavra, toma posto de uma mensagem como essa, você anda sobre ela, porque ela é lâmpada para os seus pés, ela é luz para o seu caminho, ela é pavimento, ela é estrada, ela é asfalto, ela é, na verdade, a garantia de que aquele que prometeu, jamais falhará. Ele é fiel, dizem as Escrituras, não havendo ninguém maior do que ele, ele jurou por si mesmo, porque a sua palavra é a âncora. Ele tem como firme fundamento, a sua promessa jamais passará, ainda que céus e terra passem. E eu quero rapidamente falar para você sobre o Salmo 65 hoje, bem brevemente. Primeiro, eu quero dizer que é um Salmo de agradecimento, de gratidão, é um hino de ações de graças, um Salmo musical, é uma música, uma celebração por uma colheita abundante. Eu quero que você se antecipe, comece a cantar pela sua colheita abundante desse ano. Ele diz, coroas o ano da tua bondade, coroas o ano com a tua bondade, eu creio que Deus ainda vai coroar esse ano 2020, com a bondade dele em sua vida, você acredita? Eu creio que ele vai coroar a comunidade das nações, com a sua bondade esse ano, você acredita? Eu creio que ele vai coroar o Brasil, com a sua bondade esse ano, você acredita? Eu creio de todo o meu coração nessa palavra. E ele nos mostra uma cultura de gratidão, veja, existem na Bíblia tantos textos, Salmo 68, verso 34, atribui a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens, na força do seu firmamento. Entrai pelas portas dele com ações de graças, e com os seus atos com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. O Salmo 100 está dizendo então, que você entra na carra de Deus com ações de graças. Não tem espaço para o murmurador acessar esse lugar santíssimo, esse lugar de intimidade. Não existe espaço para o ingrato. Quando você vê uma grande casa, uma bela casa, você não viu casa nenhuma comparada aos átrios. A casa do nosso pai, para você entrar nela, você tem que entrar com o coração quebrantado, contrito, com ações de graças e com louvor. Você entra nos santos dos santos com gratidão. Ingratidão, ingratidão significa esquecer-se dos benefícios recebidos. Quais são os motivos que temos para agradecer? Estamos passando por uma prova? Eu creio. Mas eu creio que é só uma prova. Eu creio que é só um teste. E depois de um teste atestado, aprovado, nós passamos de fase. Então diz a Bíblia, no Salmo 103, Bendiz homem e alma ao Senhor, e não te esqueças, de nenhum dos seus benefícios. Deus está cuidando de você, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você agora, vai cuidar de você depois, vai cuidar de você todos os dias. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é preciso, buscar esse estado de contentamento. A Bíblia diz, contentai-vos com o que tendes. Hebreus 13, verso 5. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, verso 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Então amanhã, quando você acordar, logo cedo, diga, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos, e alegremo-nos, Deus nele. Salmo 118, verso 24. Este é o dia que fez o Senhor. Ao acordar logo cedo, diga, esse é o dia que o Senhor fez. A proposta, diga, essa é a semana que o Senhor fez. A proposta, diga, esse é o mês de abril que o Senhor fez. E eu vou me alegrar, e vou me regozijar nele. Deus vai trazer um milagre, um livramento, uma salvação. Há algo que vai acontecer esse mês ainda. Você é capaz de crer? Tudo é possível o que crer. Nós também temos uma cultura do voto. Em Levítico, capítulo 7, verso 12 ao 17, fala sobre a maneira como o povo servia a Deus com um voto, um costume antigo em Israel. Era fazer petições ao Senhor com promessas, que eram votos pelo atendimento de um pedido. Era tipo, Senhor, eu vou fazer isso. Mas eu preciso que o Senhor faça isso por mim, e vou fazer isso em gratidão. Agradecer pelo voto cumprido, diz o Salmo 65. A ti se cumprirá o voto. Pelo livramento, pela cura, pela libertação, enfim, pela vida. O salmista havia feito um voto. O voto consistia em uma oferta de ações de graças. Por um livramento e uma bênção. O voto era um sacrifício para realçar um pedido de perdão, ou por uma cura, ou por uma oração que foi atendida. Então nós temos aqui nesse Salmo, um forte texto que eu gosto muito, o verso 2, que mostra uma cultura de oração. A ti, que ouve as orações, virão todos os homens. Ó tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Deus ouve as orações, e os homens virão a Deus por causa das orações respondidas. Ligue para alguém hoje e fale, qual é o seu pedido de oração? Faça um pedido de oração a Deus, porque eu quero orar por você, e Deus vai te atender. Ah, eu, 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 eu não sei se eu creio muito, eu creio por você. A Bíblia diz, pedi, e dá-se-vos-á. Até agora nada tem-lhe pedido, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Se pedidos alguma coisa em meu nome, eu vou-lo farei. Se pedidos segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. Se estiveres em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra será estabelecida. Estou citando aqui pelo menos cinco. Temos também um salvo, que descreve uma cultura de comunhão. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assistas nos teus atos, ficaríamos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Entenda? Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Eu entendo que Deus está chamando todos nós, para buscá-lo esses dias. Eu entendo que é a hora de estabelecer um altar novo, dentro da sua casa. Eu entendo que é a hora de você chamar seus filhos, sua família, para um culto doméstico. Eu entendo que é a hora de você consertar coisas, que estavam fora do lugar. Antes de pedir que fogo descesse do céu, Elias consertou o altar. É verdade. Jezabel não pode fazer fogo cair do céu. Israel não podia fazer fogo cair do céu. Acabe não podia fazer fogo cair do céu. Somente um profeta, com a vida alinhada e com o coração reto, com o altar consertado, podia fazer fogo cair do céu. Então, Deus está dizendo, vem para perto. Vem ter comunhão comigo. Deus está lhe chamando para perto. E qual é a sua resposta? Nós temos também uma cultura de alegria. Porque tua força consolidas os montes, singidos de poder. Que aplacas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas, o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra, tremem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tremendos feitos. Tremendos feitos. Acredite, se você crer, a Bíblia diz, você verá a glória de Deus. Não é ver para crer, mas é acreditar para ver. Pessoas de todo o mundo vão se mover nesses dias para um movimento que Deus está criando no meio dessa crise, depois dessa crise. Nós temos também uma cultura de fé e com isso termino. Olha só que texto. Eu queria ler, eu queria que as pessoas colocassem, a pessoa responsável colocasse na tela. Olha que texto. Tem a imagem. Lembra da mensagem? A imagem do texto. Veja essa pintura. Veja esse quadro agora. É isso que está prestes a acontecer. Tu visitas a terra e a regas. Vai vir chuva. Vai vir cura. O céu já se abriu. Ei, já foi determinado. Essa batalha já foi vencida. Deus diz, eu vou visitar a terra outra vez. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. regando-lhe os sucos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Empresário, homem de negócio, funcionário público, servidor público, Deus tem uma produtividade, Deus tem um resultado, Deus tem uma colheita. e olha só o verso 11, coroas o ano com a tua bondade. A bondade de Deus vai coroar esse ano e não vai ser o corona, vai ser a coroa da bondade de Deus na sua vida. E as tuas veredas, as tuas pegadas destilam fartura. Ele está dizendo que onde Deus pisa, a fartura é destilada. A presença de Deus traz essa fartura. Então invoque a presença de Deus na sua casa, porque os tronos do maligno vão cair, porque as tramas e as articulações do mal não vão fluir. Deus está dando um pare, Deus está dando um stop. Deus está dizendo pare, não avance hoje. o mal está sendo parado. Levante sua mão hoje e diga pare, toda ação maligna. Recue hoje em nome de Jesus. Você tem autoridade nas regiões celestiais para dizer que o mal pare. Destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os alteiros. Que texto. Imagine essa cena. Os campos cobrem-se de rebanhos. e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Eu quero dizer que a alegria já foi liberada. A palavra de vitória já nos foi destinada. Já saiu do céu a ordem. E agindo ele quem impedirá? Se ele é por nós quem será contra nós? Deus disse quem dirá não? Deus determinou quem vai impedi-lo. Tenha essa imagem. Observe essa cena e grave isso no seu coração. Coroas o ano com a tua bondade. 20 e 20 promete muito. Nós estamos limpando o caminho. Estamos alinhando nossos corações. estamos corrigindo nossas motivações. Estamos acertando nossos ponteiros. Estamos realmente nos arrependendo de tudo aquilo que não compete, que não diz respeito ao chamado de Deus para nós. E a terra recebeu um chamado do céu para que o homem olhe para cima e chegue mais perto. Muitos de nós estávamos fazendo de Deus uma coisa secundária. Muitos de nós estávamos vivendo uma vida religiosa. Mas Deus diz que Ele não vai ser o segundo. Ele só pode ser o primeiro ou não será nada. É hora de você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas virão a reboque. Eu realmente acredito Deus está chamando você para um compromisso novo, para uma intimidade nova. Está chamando você para construir um altar, para corrigir o que está quebrado nesse altar, porque acredite, fogo vai descer do céu e os profetas de Baal serão julgados. Tudo aquilo que está competindo contra Deus não vai resistir, porque a palavra já foi dada, o anjo já veio, a verdade muitos anjos já vieram, e eles já estão aí, estão aí do seu lado, estão perto de você, estão ministrando na sua casa, estão invadindo hoje territórios, lugares que aparentemente estavam sem a sua presença, eles estão entrando em hospitais, eles estão entrando em palácios, eles estão entrando em cartórios, eles estão entrando em tribunais, Deus está enviando seus emissários, a Bíblia diz, ele envia a sua palavra, a não volta para ele vazia, nem cai por terra, mas ela cumpre o que lhe apraz e prospera para aquilo que ele designou, existe uma palavra dada, uma palavra de vitória em seu favor, e guarde isso, coroas o ano com a tua bondade, feche seus olhos, pai muito obrigado hoje, por essa noite, desse dia 2 de abril, este é o mês que o senhor fez, e nele estamos alegres, felizes, regozijantes, estamos celebrando ao senhor antecipadamente a nossa vitória, e temos votos no nosso coração, votos pelo livramento que já nos foi oferecido, votos de compromissos e sacrifícios que faremos, votos de dedicações, votos de consagrações, e estamos renunciando a parceria com o medo, estamos entrando em desacordo com o engano, com a mentira, dizemos não a opressão, quebramos hoje nas casas, todo ataque, todo ardil, toda seta, todo dardo, toda espada do maligno, toda palavra, toda sentença, todo juízo, tudo aquilo que entrou pela televisão, ou pela internet, nós quebramos hoje toda essa fortaleza de medo e de engano, e nós liberamos a verdade que liberta, o espírito da verdade, o espírito santo que nos ensina todas as coisas, Jesus disse, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, e todas as coisas são reprovadas pela luz, todas as coisas condenáveis, haja luz, haja luz na sua casa, haja luz nos seus negócios, haja luz nas suas emoções, no seu mundo interior, eu repreendo o espírito de loucura, eu repreendo o espírito de opressão, de tristeza, de depressão, eu expulso a tristeza e como diz esse salmo, nesse verso tão poderoso e tão lindo, tão maravilhoso, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam, eu quero dizer que você vai se levantar de alegria ainda, e vai cantar, talvez você seja desafinado, mas não é o som da sua voz que chega, é o som do seu coração, portanto levante as suas mãos, e juntos hoje adoremos, levante as suas mãos, exulte de alegria e celebre antes de acontecer, profetizando, falando Deus, eu vou te dar graças, antecipadamente pelo livramento financeiro, pelo livramento dos meus filhos, pelo livramento desse vírus, pelo livramento Senhor, dessa opressão, pelo livramento dos homens maus e malignos que querem tornar esse momento um momento de oportunismo político e oportunismo econômico, eu quero te dar graças pelo livramento no meu país, eu quero te dar graças pelo livramento do planeta terra, eu te celebro, a ti se pagará o voto, adoramos a ti, exaltamos teu nome, bendizemos a tua santidade, desenvolvemos uma cultura de gratidão hoje, você não pode entrar no seu santuário sem um coração grato, sem ações de graças, sem louvores, reconheça os seus benefícios, não pense no que você perdeu, pense no que você ficou, pense no resgate e na restituição que está vindo, existe um tempo de restauração para você e esse tempo se chama hoje, esse ano, este é o ano que o Senhor fez, você não terá colheitas perdidas esse ano, o gafanhoto, o devorador não vai consumir o que é seu, hoje Deus me mostrou na maive de meio dia, rato sendo pego pelos anjos, Deus está tirando o devorador da sua vida, o destruidor da tua vida, desenvolva uma cultura de adoração, de gratidão, de louvor, uma cultura de voto, faça um voto com Deus, faça um voto de entregar sua vida para Deus, faça um voto financeiro com Deus nesse momento, faça um voto com sua família, dedique, consagre as coisas mais preciosas da sua vida nesse dia, desenvolva uma cultura de alegria, de celebração, de festa, de antecipação, uma cultura de fé, e veja a imagem desse texto, veja a imagem de campos cheios de rebanhos, veja a imagem de um resgate, de uma colheita, Deus vai preservar a nossa nação, Deus vai preservar você, Deus vai atingir você com favor e com a graça, a graça de Deus está aí, a presença dele está aí, simplesmente corrija o altar, e deixa eu repetir esse texto com você, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto Senhor buscarei, entenda que a iniciativa não é sua, a iniciativa é dele, Deus te chamou para perto, e cabe a você dizer sim, bem-aventurado aquele a quem escolhes, e aproximas de ti, para que assistas nos teus atos, ficaremos satisfeitos, com a bondade da tua casa, a bondade da tua casa, o teu santo templo, tenho certeza que esse salmo é libertador, martígue-o durante o dia, administre esse momento, e viva as novas realidades que Deus tem para a sua vida, Amém.